Hoje, fantasmas, vamos entender o significado dos nomes de todos os Pokémon de Paldeia. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e checa os links que estão na descrição pra você comprar um presentinho de Pokémon pros seus familiares, amigos e amores. Usando esses links pra fazer uma compra, você ajuda bastante o canal e eu agradeço desde já. Mas enfim, sem enrolação, bora pro vídeo. Começando pelos iniciais. Sprigatito é a junção de Sprig, que é ramo ou um galho novo, mais gatito, gatinho em espanhol. Flora gato vem de flora mais gato e miau escarada de miau mais mais carada. Sem mistérios aqui. Fuecoco vem de fuego, fogo em espanhol e cocodrilo, crocodilo em espanhol. Crocalor vem de crocodile e calor. Skeledurge vem de skeleton mais dirge, skeleton é esqueleto. E dirge é uma espécie de canto fúnebre, o que faz sentido com a temática sonora desse Pokémon. Quaxley une as palavras Quack, Wax e Duckling. Quack é o som dos patos, Wax seria uma cera de cabelo, afinal esse Pokémon é muito vaidoso e Duckling é patinho. Sua evolução, Quaxle só tem o final mudado. Esse prefixo vem de swell, que é um conjunto de ondas marinhas lisas e uniformes com intervalos regulares. Uma nomenclatura bastante usada no surf, por exemplo. E por fim temos Quacoaval, que vem de Quaquá, que também lembra o barulho dos patos. E carnaval, afinal você já deve ter percebido que esse Pokémon não para de sambar. Lechon, que vem de Lechon. Leitão em espanhol. Oink, o barulho do porco. E Chonk, que é um animal gordinho em inglês. Oink-colon vem de Oink. E colônia. Nesse caso, colônia se refere a perfume, mostrando também que esses são Pokémon vaidosos. The Dunspurs seria um Double Dunspurs, mostrando que o que mudou no seu design foi só mais um segmento do corpo. Tarántula é a junção de Tarântula e Round, que é redondo em inglês. Spydops vem de Spider, Aranha e Deynops, que é uma espécie de aranha conhecida como lançadora de teias, bem parecido com o que esse Pokémon faz. Nimble é de Nymph, Nympha, uma forma jovem de insetos, junto com Nimble, que é ágil. Lockex é Locust, que é gafanhoto em inglês, junto de Kix, o que transforma esse no gafanhoto chutador. Relor é Roller, de trás pra frente. Ou seja, rolo ou algo que rola. Jarabska é Scarab, com as sílabas trocadas. Scarab é escaravelho. Ou escaravelho, esse eu não sei falar nem em português. Gryvard vem de uma junção de várias palavras. Grieve, que é luto. Grieves, que é um produto usado em fabricação de velas. Graveyard, que é cemitério. E Briard, que seria o pastor de Bri, uma raça de cachorros peludinho, bem parecido com esse Pokémon. Já Houndstone vem de Hound, mas Headstone, que é cão e lápide. O nome Flittle significa Flitter junto de Little. Flitter é um movimento esvoaçante, que lembra o da sainha desse Pokémon, enquanto ela se movimenta. Já Little é pequeno, porque esse Pokémon é pequeno. Espatra vem de Aspia, percepção extra sensorial, junto de Cleópatra. Caso você nunca tenha percebido, sim, esse é um Pokémon que lembra a Rainha do Egito. Farigiraffe é um palíndromo oposto ao do Girafarig, pré-evolução do Pokémon. O Wiglet seria Water Giglet, ou Giglet de Água, e o Uggtrio, o Water Dugtrio, Dugtrio de Água. Já o nome Dondoso pode vir de Dom, senhor em espanhol, mas que também faz uma referência a mafiosos. E Dozo é uma frase japonesa de quando um atendente quer oferecer algo. Referência a sua inspiração a mestres sushis. Veluza junta Veloz e Merluza, que é um tipo de peixe. Finizen é Finn, Barbatana. Mais Dolphin, mais alguma coisa. Confesso que eu não entendi muito bem esse sufixo zen. Eu dei uma olhada no Buapidia e lá tava Citizen ou Denizen. Seria cidadão ou habitante, meio que pra mostrar que esse é um Pokémon comum, simples. Diferente da sua evolução. O Palafin, que é um paladino golfinho. Daí vem a sua temática de super-herói. Smallive junta as palavras Small e Olive, Pequena Azeitona. Dolive Doll e Olive, Boneca Azeitona. E Arboliva, Arbol, Árvore em espanhol, Olive e Diva. A árvore e a azeitona Diva. Capsa Kid vem de Capsaicina, um componente ativo da pimenta malagueta que eu nunca tinha ouvido falar antes, então é bem possível que eu tenha pronunciado errado. Além de Capa, que é um Yokai, aquele meio calvo, bem parecido com esse Pokémon. E Kid, que é criança mesmo. Skolvillain vem de Skolvil, que é uma escala que indica a picância de plantas, entre elas as pimentas, e Villain vem de vilão mesmo. Tedbulb vem de Tedpole mais Lightbulb, que seria Girino e Lâmpada, respectivamente. Faz sentido com o design desse Pokémon. Belly Bolt vem da combinação entre Belly Bolt, Barriga e Relâmpago em inglês. Varum vem da Onomatopeia Vroom, que é de um motor ligado. E Revavroom seria Rev mais Vroom. Esse Rev seria aumentar velocidade com acelerador, geralmente em carros tunados. Apesar de que eu não entendo muito de carro, então pode ser outra coisa. Earthworm é a junção das palavras Or, Minério e Earthworm. Minhoca. Faz sentido, né? Tandem Mouse é Tandem, que seriam duas coisas dispostas uma na frente da outra, tipo aquela bicicleta com dois acentos pra ser usado por família. Além de Mouse, que é rato, só que em alemão. Mouse Hold vem de Mouse, rato em alemão, já vi uns antes. E House Hold, que pode ser família e outros significados. Cetoro vem de Cetáceo, mas Toro, que seria um andar instável parecido com aquele bambolear dos bebês, tá ligado? E esse Pokémon lembra de fato um bebezinho. Já Cetitan é Cetáceo e Titã. Frigibax vem de Frigid, Frígido, Beck, Costas e X. Machado. A parte do Frígido faz sentido, porque é um Pokémon de gelo e vive em áreas congelantes. Agora o Machado nas costas parece já fazer uma referência à sua última evolução. Arctibax usa basicamente as mesmas palavras de Frigibax, só que troca Frigid por Ártico. E Bax Calibur usa Beck e X, agora sim, o martelo nas costas dele faz sentido. E ainda Excalibur, a famosa espada das lendas arturianas. Mais uma referência às lâminas. Tatsugiri vem de Tatsu, que é dragão em japonês, e Nigiri, que é aquele sushi feito manualmente. Cyclizard vem de Motorcycle, Moto em inglês, e Lizard, Lagarto. Palme vem de Pó, que é Pata, Palm, que é Palma, e Nezumi, seria um ratinho japonês. E a Palme vem de Pó de novo, e o sufixo seria de Dínamo, fazendo uma conexão aí com o tipo elétrico dele. E Pó-Mot seria Pó mais uma vez, junto de Marmote, ou Marmota em português. Wattrell vem de Watts, a medida de potência, e Petrel, que é uma ave marinha que frequenta oceanos e se alimenta de peixes. Um comportamento parecido com o do Pokémon. Já Kilowattro troca Watts por Kilowatt. Bombardier vem de Bombardier, Bombardeiro e Bird, ou seja, o pássaro bombardeiro. Squawkabilly vem de Squawk, que seria um grasnido de aves, e Rockabilly, que é um subgênero do Rock marcado por Topete, como o do Elvis Presley e o desse Pokémon. Flamigo é a junção de Flamingo e Amigo. Cloth é Cló mais Cliff, Garra e Penhasco. Nacle é um dos nomes mais criativos da história de Pokémon, porque usa a fórmula química do cloreto de sódio, NACL. E o I no final é o símbolo do Iodo na tabela periódica, comumente acrescentado ao Sal. Afinal, essa linha evolutiva é inspirada em Sal, caso você não soubesse até agora. Knuckle Stack também vem do NACL mais Stack, que seria o Empilhamento. Existe um método de construção que não usa argamassa, que é justamente o de Empilhamento Seco. E por fim, Garganacle, Gargantuan, que é enorme, gigantesco, e de novo NACL. Glimit vem de Glimmer, que seria Cintilar, uma referência em suas pétalas de veneno cristalizado. E Glimora, Glimmer mais Flora, a flor cintilante. Shrewdow vem de Shrew, Mussaranho, um dos menores mamíferos do mundo, e Doodle, que seria Rabiscar. Já Grafaiyá é a união de grafite, e Ayai, um primata típico de Madagascar. Feidow vem de Filo e Doe, o primeiro uma massa fina usada pra doces Balcãs, e a segunda, massa mesmo. Já Dashban vem de Dashhand, que seria o Basset, aquela raça de cachorro meio salsichinha, e Ban é pão. Massif vem de Massie Inglês, também é uma raça de cachorro junto de Mischief, travessura. Já Mabossif joga a palavra Boss no meio do contexto anterior. Boss, caso você não saiba, é chefão. O prefixo Maki também pode se referir à máfia, já que ele tem essa pegada. Bramblin junta as palavras Bramble, Espinheiro, Tumbleweed, a parte estrutural de plantas que se desprende quando madura e seca e rola pela força do vento, e Ramblin, que é errante. Já Bramble Ghast usa todo esse contexto com o sufixo a Ghast, que seria aterrorizado. Gimmigold tem duas possíveis explicações. A primeira seria a simplificação da frase Give me gold, me dê ouro. E a segunda, a união de Gimmick, Truque e Gol, o demônio humanoide associado a cemitérios em algumas culturas pelo mundo. Já Goldengo seria a união de novamente Gol, Golden, que é dourado, fazendo referência às moedas e à cor do seu visual, Ghost, afinal é um Pokémon fantasma, e Gol, que pode ter referência ao fato dele ser uma espécie de surfista, ou então até mesmo ao Pokémon Gol, jogo em que parece que esses Pokémon farão uma aparição em breve. Aí chegamos nos paradoxos, e aí os nomes são meio literais. Tipo, Great Tusk é Grande Presa, Brute Bonnet, Capuz Bruto, Sandy Shocks é Choques Arenosos, ou Tufos Arenosos, afinal, Shocks pode ter esses dois significados. Screamtail seria Calda do Grito, Fluttermane Juba Esvoaçante, Slitherwing Asa Deslizante, Roaring Moon Lua Ouivante, e a deck cita um Mega Salamence, que tinha o apelido de Lua Crescente Banhada de Sangue, então até que faz sentido, Iron Threads é Passos de Ferro, Iron Moth, Mariposa de Ferro, Iron Hands, Mãos de Ferro, Iron Jugulis, Garganta de Ferro, Iron Thorns, Espinhos de Ferro, Iron Bundle, Pacote de Ferro, e Iron Valiant, Valente de Ferro. E agora chegamos aos lendários. Ching Lu vem de Jing, que é um antigo caldeirão chinês, e Lu, veado também em chinês. Chen Pao vem de Jian, Espada, e Bao, Leopardo. Wo Chen vem de Wo, que é Caracol, e Jian, Bambu. E Chiu vem de Jiu, que é o peixinho dourado, e Yu também pode significar Jade, fazendo jus a esses cristais ao redor dos olhos. Todas essas palavras vêm do chinês. Korai une Korai, antigo em japonês, Raido, que seria Ride, ou montaria, e Dragon, dragão mesmo. Jamiraidon é Mirai, Raido e dragão, o dragão montaria do futuro. Tinka Tink une Tinker, funileiro, Pink, rosa e Tink, o som metálico agudo. Tinka Tuff é Tinker, funileiro novamente, Tuff, durão. Já Tinkaton tem o sufixo tom de Gigaton, ou Gigatonelada. Inclusive, seu golpe assinatura é o Gigaton Hammer. Shark Cadat vem de Charcoal, Carvão, e Cadat, que é Cadete. Ele realmente lembra um soldadinho. Arma Rouge vem de Armadura Mais Rouge, vermelho em francês. E Cerulés, Cerulian, um tom de azul, cerulho. E Edge, que é Borda. Toad School é Toadstool, cogumelo. Toad, dedo de pé, mostrando que esse pokémon agora tem pezinhos. E Tentacool. Enquanto Toad's Rural é a mesma coisa, só que em vez de Tentacool, Tentacral. King Gambit é a união de King e Gambit. Rei e Gambito, termos que vêm do xadrez. Seguindo a ideia das pré-evoluções, Ponyard, o peão. E Bishop, o bispo. Clothesire é Claude, mas Siren. Claude é pedaço de terra e Siren, um gênero de salamandras aquáticas. E por fim, Anirleip, Anirleite, Aniquilar. E Ape, Macaco, o Macaco Aniquilador. E aí, fantasmas, o que vocês acharam dos nomes dos pokémon de pau da air? Eu confesso que achei alguns muito criativos. E acho da hora quando eles mantêm palavras de idiomas diferentes. Como, por exemplo, o quarteto de lendários chineses. E até mesmo os lendários das capas que tem uma inspiração no japonês. Mas me conta aí embaixo qual o nome dos pokémon da nona geração que é o seu favorito, beleza? E qual aquele que você não curtiu? Não esquece do like no vídeo, de se inscrever no canal e de mandar pros seus amigos. Muito obrigado por TudoFantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.